E aí seus caçador de rato, beleza mano? Não interessa pra você palhaço Vou tá trazendo aqui esse mapeador aqui pra vocês E ele vem com a seta modificada Melhor versão dele, beleza? Gratuita que eu vou tá trazendo aqui pra vocês E... Que tem menos bugs aí sabendo mapear, tá ligado? Então é o seguinte rapaziada Eu tô aqui com esse Panda Mouse Pro Que é a versão 1.4.8 se eu não me engano E essa versão mano, eu acho ela muito top, tá ligado? A versão gratuita do Panda Mouse Pro Eu acho ela muito top Pela sensibilidade dela, tá ligado? E o que tipo, me acostumei com a sensibilidade dela E mano, muito top mesmo Muito top que eu tô trazendo aqui essa versão aqui pra vocês Vou deixar o link mano, desse mapeador aqui Na descrição ou se não, nos comentários aí embaixo Eu vou tá mostrando a seta do mouse aqui pra vocês mano Deixa eu entrar aqui Pra vocês verem A setinha Olha aqui mano, a setinha modificada aqui Do Panda Mouse Pro, tá ligado? Panda Mouse Pro versão 1.4.8 Muito top E essa setinha aqui mano, eu achei ela muito bonita mesmo De verdade Muito bonita mesmo mano, essa seta aqui Na moral mesmo, muito melhor do original que vem do Panda Mouse Pro, tá ligado? Serião Então, é isso rapaziada Deixa eu entrar aqui no Free Fire Eu espero que vocês gostem aqui mano, desse mapeador aqui que eu tô trazendo aqui pra vocês Deixa o likezão aí nesse vídeo mano Deixa o likezão nesse vídeo porque deu um trabalhão aí, tá ligado? Pra modificar esse panda aqui pra vocês Então é isso rapaziada Deixa o likezão aí no vídeo Se inscreve aí no canal E até o próximo vídeo Próximo vídeo eu vou tá trazendo aqui Configurando os botões aí de qualquer jogo que vocês querem Comenta aqui embaixo o jogo que vocês querem, beleza? E também eu vou trazer um vídeo Da ativação dele Já tem um vídeo da ativação aqui do Panda Mouse Pro no canal Mas eu vou trazer uma atualização desse vídeo, tá ligado? Vou trazer uma atualização Vou tentar trazer uma melhor qualidade, né? Do que o outro vídeo Porque o outro vídeo Tá numa qualidade feosa Então é isso rapaziada Deixa o likezão Se inscreve no canal E tamo junto doidão Fui!